Boa tarde moçada Dessa vez estou passando aqui para registrar Aqui essa parreira Esse pé de uva Ao qual nós Caprichamos este ano aqui Para que tenhamos uma boa produção São uvas lindas né Belos cachos Estão se formando E criamos que vamos tirar aí uma coleta Maravilhosa né Então vale a pena mostrar Mostrar aquilo que é bom Mostrar A produção Né E Que Deus possa né Nos abençoar Maravilha de Deus isso aqui né Então nós Compartilhamos com vocês Pedimos que Curte e inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Até a próxima Música 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 Música